Seja bem-vindo ao canal, em mais esse novo vídeo, quero trazer a dica de como trocar a resistência do chuveiro. Tem aqui esse modelo de chuveiro da marca Loreset, modelo Top Jet, potência de 7500 volts. Aqui o funcionamento do chuveiro está funcionando da seguinte forma. Apenas a temperatura mais quente e as demais funções de temperatura de água está saindo a água natural. Aqui irei demonstrar como fiz o reparo do chuveiro, que foi identificado que a resistência estava danificada. Para verificar a resistência, vai ser necessário retirar a peça do chuveiro e seguindo o passo a passo, não vai ser necessário remover da parede para trocar a resistência. Primeira recomendação, antes de iniciar a troca, desligar o disjuntor do quadro de distribuição de energia do qual está instalado o chuveiro ou a chave geral no padrão de energia, se houver. Conforme aqui, como medidor sem energia. Para retirar a parte do chuveiro, onde se encontra a resistência, basta girar no sentido anti-horário e puxar para fora, conforme esse detalhe. Aqui é a resistência do chuveiro, e conforme aqui, ela está danificada. Para retirar, basta apenas puxar para fora. Aqui a resistência vem desta forma na embalagem e o manual com a demonstração de como fazer a troca e as especificações dos modelos de chuveiros compatíveis para esse tipo de resistência. Para colocar a nova resistência, basta alinhar na guia de suporte da resistência com os canais já existentes, na câmara de aquecimento e empurrar para encaixar conforme este detalhe. Verifique se ficou bem encaixada. Agora, juntamente com a resistência, vem uma graxa. Antes de encaixar, passe a graxa em volta dos anéis de vedação, conforme este detalhe. Agora, verifique se o fio terra está reto para ser alojado em seu devido lugar. E após, basta colocar novamente a peça e empurrar e gire no sentido horário, conforme este detalhe. Antes de ligar a energia do disjuntor, basta abrir o registro de água para encher de água a câmara de aquecimento e evitar a queima da resistência. Por fim, aqui irei voltar a ligar o disjuntor e fazer os testes. Fiz o teste e voltou a funcionar todos os níveis de temperatura. Conforme os testes feitos, o reparo foi feito com a troca da resistência e já se passaram dois meses e segue funcionando normalmente. Se esta dica te ajudou, deixe aí seu comentário. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se puder, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.